Olá, é um prazer muito grande estar aqui para falar do Ministério Moms and Pray International Mães Unidas em Oração Internacional. Tudo começou em 1984 no Canadá, quando o Fr. Nichols ficou preocupada com as influências que seus filhos receberiam na escola. Ela pediu a Deus uma outra mãe que tivesse essa mesma preocupação e Deus deu a ela Linda Dridge. Elas começaram a orar e Deus foi alargando as fronteiras, o ministério foi crescendo. Fr. Nichols voltou para os Estados Unidos e deu continuidade ao ministério. E Deus tem levantado mães em mais de 160 países para orar todas as semanas, uma hora em concordância pela vida de seus filhos e escolas. Cada mãe que entra no ministério adota uma escola em oração. O ministério tem todo um programa de oração. Nós oramos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada sobre a vida dos nossos filhos. O ministério, ele é curativo, preventivo e cirúrgico. O nosso desejo é construir uma rede de proteção espiritual para neutralizar a ação do inimigo sobre a vida dos nossos filhos e das escolas. Nosso trabalho todo é baseado na Bíblia Sagrada. A nossa divisa está em Lamentações 2,19. Derrama o teu coração como águas diante do Senhor. Levanta-lhe as tuas mãos pela vida de teus filhos. Deus tem feito milagres na vida das mães. Mães que se levantaram valentemente na força do Senhor. E durante todos esses anos, semanalmente, não deixam de orar. A oração intercessória é uma disciplina espiritual. É amar ao próximo como a nós mesmas. É amar os nossos filhos mais do que a nós mesmas. Então, nós nos reunimos com toda alegria, regozijo, porque sabemos que o Senhor está fazendo e operando milagres, tanto no Brasil quanto no mundo. Que Deus levante você, mãe, que está ouvindo este vídeo neste momento. Que você seja tocada pelo Espírito Santo. Que você veja a necessidade de se colocar na brecha para aclamar. Deus levantou apenas uma mãe, Fair Nichols. Nós estamos no legado dela. Momos Impré é o primeiro ministério mundial de oração pelos filhos e escolas. E será maravilhoso podermos contar com você. Que Deus nos abençoe. Amém.